Opa, tá chegando, salve rapaziada, rapaziada do PM, tá ligado? Aí, vou mandar mais ou menos assim, ó, só quem conhece, ó Oi, peguei meu shampoo da língua, dei goi nessa menina E ela tá cheirosa pra caralho Bebinei a cheira em cabelo, tá tão linda e tão bela Acho que eu vou tirar a delma selfie Camisinha da banquete, guarda o passo que esquece E aí Gabão! E aí Gabão! Que machuque! Tá abate de ex-miga! Tá abate de ex-miga! Aqui ele tá! Então joga a xerê com a safada Na ponta da Havana Vem rebola pro vela do coração Cuidado o gato Cuidado o gato Olha o cabra lá, pega a visão que eu Esse é esse daqui, tá ligado? Mais ou menos assim, ó Pega a visão, olha só, hein? Peraí, ó Deixa essa porra acertar Ela se solta no barito Ela pensa raro Viu, vou voltar Deixa ela dancer Pro ar, deixa eu viver Então vai, então vai Deixa essa porra acertar Ela se solta no barito Ela pensa raro Viu, vou voltar Deixa ela dancer Pro ar, deixa eu viver Então vai, vai Deixa ela vir no centro Deixa ela vir no final Deixa ela dancer Pro ar, deixa eu viver Deixa ela vencer Deixa ela descer Deixa ela vencer Pro ar, deixa eu viver Vai se ligar no barito Eu pego a visão Vou sair que eu vou falar Com quem não vai Tomando a comida E assim, ó Deixa essa porra acertar Ela se solta no barito Ela pensa raro Viu, vou voltar Deixa ela dancer Pro ar, deixa eu viver Então vai, então vai Deixa essa porra acertar Ela se solta no barito Ela se solta no barito Ela se solta no barito Deixa ela dancer Pro ar, deixa eu viver Então vai, vai Deixa ela descer 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 E o ar, deixa eu viver Tá ligado com a pena Satisfação Tá na hora do play pela primeira vez Vou te falar coisa Moleque, não fique em choque O Anderson Sem Cortes É o moleque dos malotes O Anderson Sem Cortes É os moleque dos malotes